Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos atender o pedido da Cris Lane Ribeiro. Ela mandou uma foto lá no Face de uma personagem da novela Abismo de Paixão. Ela usa uma coroa de trança com as mechas embutidas do contorno aqui da cabeça. E o restante do cabelo é ondulado ou cacheado. Não sai daí, hein? Nós repartimos o cabelo de lado, na lateral, e eu vou pegar um fio, uma mecha bem fininha de cabelo, mais ou menos uns dois ou três dedos da raiz aqui da frente da testa pra trás, ok? Eu não vou pegar aqui, não vou começar aqui na frente, eu vou fazer aqui, ó. E uma mecha bem fininha de cabelo, porque a trança que ela tem é bem fininha mesmo. Três partes e eu vou começar a trançar. E vou trazer o cabelo de lado da frente, ó. Vou trazer uma mecha fina. E eu já vou direcionando essa trança fazendo o arco lá pra trás. Eu não vou descer ela em direção à orelha. Eu vou direcionar pra trás, pra já ir montando o arco. Sempre mexe as finas. Do contorno da cabeça. Contorno aqui do cabelo. Mais ou menos aqui na altura da orelha, você já começa a manter na altura que você quer. No caso, eu vou deixar ele aqui bem alto e já direcionando até o meio da cabeça. Então, as mechas que você for embutindo, elas têm que ir até você. Você mantém aqui em cima. Faz a trança, ó. E traz as mechas pra cá. Porque aí quando você prender, ele vai ter a caída. Agora aqui, eu cheguei no meio da cabeça, que é onde eu quero. Então, eu continuo a trança. Mais um pedaço. E vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Reservo essa. Com os dois lados prontos, agora nós vamos prender com o elástico de silicone. No final aqui da trança. Pra cá, pra lá. Acabei de cortar o dedo, olha. Como eu penteei aqui, as mechas repuxaram. Então, olha. Solta. Deixa elas todas barrigudinhas. Vou dar. Só pra ver como fica. Vocês gostaram assim? Ficou legal, né? Aqui eu tô inventando moda já por minha conta, viu? Eu peguei mais uma mecha aqui dos lados, ó. Eu vou prender mais uma vez. Mais um rabinho aqui. Isso aqui não está no script. Pessoal, espero, meus lindos, minhas lindas, que vocês tenham gostado bastante dessa trança. A ponto de compartilharem todas as suas redes sociais, né? Muito obrigada por assistir. Um super beijão. E até a próxima. Que nos lleve com suas alas aquel passado comprometido con este amor.